e aí pessoal esse é o riacho da santa rosa eu chamo o riacho da santa rosa porque aqui é o sítio santa rosa vazia alegre e esse riacho ele vem ele passa pelo canal do riachim bairro riachim e bairro rosinha ele vem lá do baixinho do echu aquele mundo todas aquelas águas do baixinho do echu a sub doutor irã tudo vem para cá passa aqui no sítio santa rosa aí daqui essa água desce e sai no machado riacho do machado todas essas águas aqui caem dentro do riacho do machado vou mostrar para vocês aqui do outro lado tem também outro pontezinho que passa por baixo aqui você vê aqui que ela sangue para cá e sangue para cá também para esse outro lado mas todas essas águas aqui elas se juntam bem ali na frente no sítio chamado corujas e aí cai no no riacho do machado aí você vê aí ó você vê aí tá chegando com força mesmo agora você vê aí tá levando até o essa parte de água desse mato que fica por cima ó aí tá fazendo aquele funil d'água ó tá chegando agora tá chegando agora aqui e hoje hoje é três de abril 2024 e aí a segunda�ח a gente só tem a gente só tem o tempo fechado e às chuvas que são peças Daqui a pouco ela vai sangrar por cima também porque já está encostando aqui na sede da estrada e tem muita água para ali as galinhas d'água ali ó Valeu mais um vídeo para você curtir Santa Rosa Vazia Alegre 3 de Abril de 2024 Muita água na nossa região viu Muita água mesmo ali é a passagem molhada Tá difícil até do pessoal passar né Valeu até o próximo vídeo